A presença de grande número de espectadores à Copa Latina de Remo no Estádio da Lagoa superou as melhores expectativas. E nosso país cumpre nessa primeira competição do gênero uma belíssima campanha. Conquistando quatro primeiros lugares e um segundo, o Brasil com 51 pontos sagra-se campeão da regata disputada na Lagoa Rodrigo de Freitas. As medalhas de ouro foram conquistadas pelas guardações de 2-100, 5-skif, 2-com e 2-skif. A Itália, na primeira Copa Latina de Remo, ficou com o segundo lugar. A Argentina coube o terceiro posto. A torcida brasileira de um esporte que dia a dia ganha maior número de apreciadores, tem momentos de grande emoção com as magníficas demonstrações de combatividade oferecidas pelos nossos remadores. O estádio de Remo da Lagoa viveu uma de suas mais gloriosas manhãs dos últimos tempos. Tudo azul para os barcos do Brasil, apesar do tempo dublado. A Itália. Aitélia. A A Tália.